Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal! Minha irmã tá chegando hoje do Brasil, gente. Primeira vez que a minha irmã vem pros Estados Unidos. Primeira vez. Ela tirou o visto durante a pandemia. Eles agendaram várias vezes o visto e era cancelado. E agendava e era cancelado até que, finalmente, ela foi pra entrevista e conseguiu o visto americano. A minha sobrinha já tinha vindo pra cá, uma delas. Ou seja, tá vindo a minha irmã com o marido. As duas filhas e os dois maridos das filhas. Então, eles tão vindo em seis pessoas. A minha sobrinha e o marido dela já tinham vindo pra cá, passar lua de mel e tudo. Não na minha casa, porque eu não morava aqui ainda. Eles vieram pra Orlando, mas isso faz tempo. E agora, o resto da família tirou o visto e tão vindo me visitar pela primeira vez. Eu arrumei a casa aqui em cima, bem arrumadinha. Limpei tudo, tá tudo prontinho pra esperar eles. Eu vou mostrar num tourzinho bem rápido como que tá. E depois vou mostrar a rotina. Todos os dias que eles ficarem aqui, eu vou fazer um vídeo. Então, eles vão ficar sete dias, serão sete vídeos. De tudo que a gente estiver fazendo. Dos nossos passeios, das nossas comidas, dos lugares que a gente for ir, da nossa bagunça. Então, aguarde que vai ser bem legal os vídeos dessa semana. Vem comigo. Olha, gente. Aqui é a sala de cima, né? Quando a gente sobe, tem essa sala onde a gente fica aqui jogando videogame, fazendo as coisas. As cortinas já foram entregues, as daqui. Gente, metade das cortinas foram entregues, outra metade não. Vou mostrar pra vocês como que tá. Aqui, quando eu mudei pra cá, aqui ia ser meu escritório. E até foi por um tempo. Só que depois, eu achei melhor descer o escritório lá pro quarto de baixo. E aqui eu fiz um outro quarto de visitas. Por isso que aqui ainda não tem cortina, porque eu não encomendei cortina pra esse quarto. Mas depois que elas terminarem todas de ser instaladas as outras, eu acho que eu vou encomendar pra esse quarto aqui também. Ó, aqui, um dos casais vai ficar aqui. São três casais, né? Então, um vai ficar aqui, nesse quarto. O outro casal vai ficar aqui no quarto de visitas. Que eu acho que aqui vai ficar minha irmã, né? Com o marido dela. Olha como que tá bonito. Olha, a cortina aqui já foi entregue também. Isso aqui já tá certinho, tudo certinho. Já arrumei tudo, olha. Aos poucos, eu vou arrumando. Coloquei esse espelho aqui, que eu tinha ganhado de uma amiga. Comprei duas mesinhas de cabeceira, que eu fiz vídeo. Mostrei pra vocês a gente montando, né? Aqui tem um closet. E aí, o terceiro casal, aqui é a lavanderia, gente. Inclusive, eu tô até trabalhando aqui. Olha o tanto de roupa que eu tô dobrando. Ó, tudo roupa que eu tô dobrando. E aqui, ó, eu acabei de secar os tapetes do meu banheiro. Olha aí. Olha que limpinho que eles ficaram, que lindos. Eu vou até mostrar pra vocês, eu colocando eles lá no meu banheiro daqui a pouco. Deixa eu só terminar de fazer o tour aqui. Eu senti que tá um pouco úmido ainda, então eu vou ligar mais um pouquinho a secadora. Só mais um pouquinho, enquanto eu termino de fazer o tour. E ainda vou guardar tudo isso aqui daqui a pouco. Aqui no meu quarto e no quarto da Fábio, as cortinas ainda não acabaram de ser montadas. Aqui eles montaram metade, deixaram assim. Aí eles vão voltar semana que vem pra terminar. E aqui no meu quarto também. Eles montaram metade, aí eu puxei assim só pra tampar a janela. Mas na verdade, eles tinham deixado só de um lado. E o resto das cortinas estão aqui, gente, ó. Semana que vem, eles vão vir instalar todas as que estão faltando. E olha aqui meu quarto, como que tá. E agora eu vou lá e vou pegar os tapetes pra colocar aqui no meu banheiro, pra vocês verem como que fica legal. Eu adoro os tapetes bem branquinhos. E é isso. Continuando. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar os tapetes ali. Vou terminar de dobrar essas roupas tudo, guardar. Enquanto isso, a Fábio sai da escola. Daí eu vou com a Fábio no mercado fazer compro pra esperar as visitas. Isso aqui é roupa suja, ó. Ai, meu Deus, vou por aqui. Eu vou no mercado Suns Club, que é um atacadão. Vou comprar as coisas lá. Porque como é bastante gente, né? São seis adultos que estão vindo. E mais nós cinco aqui de casa, né? Eu, Paula, a Fábio e o Leandro e a Poli. Então, onze pessoas. Então, eu vou comprar tudo em bastante quantidade, né? É legal atacadão por causa disso, que vem em muita quantidade. E aí eu vou lá, vou mostrar nesse vídeo ainda a gente indo no mercado. Aguardem. A Poli também tá fazendo as coisas dela. E a gente vai se encontrar todo mundo junto lá pra fazer as compras juntas. É verdade. Pronto. Coloquei os tapetes, ó. Como ficou. Esses tapetes são bem macios, gente. Quer ver eu pisar? Fica a marca do meu pé, ó. 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 Deixa eu pegar de pertinho pra vocês ver, ó. Tá vendo? Fica a minha pegada nele. Gente, eu tenho umas maninhas bem doidas. Agora vou mexer um pouquinho nas panelas. E mais tarde, mercado. Olha aqui que bonitinho que eu arrumei a cama hoje. Coloquei umas almofadas brancas ali no meio pra dar um destaque. O que vocês acharam? Muito legal. E aqui, gente, no quarto da Fábio, vou colocar um colchão aqui. Tô até aqui já com os travesseiros, ó. Lençol branquinho, pedredom. Tudo que eu vou usar pro terceiro casal ficar aqui. Aí eu vou tirar isso aqui. Aqui, futuramente, vai ter uma penteadeira bem bonita que eu vou comprar pra Fábio. A cama dela tá aqui, mas também vai ser posicionada diferente. Vai ser posicionada aqui e aqui ela vai colocar as coisas dela. E ainda tá em processo esse quarto aqui, né, gente? Mas isso aqui já é pras visitas. Eu adoro coisa clarinha e branquinha. Olha só. Esse jogo de edredom aqui eu tenho desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu comprei quando eu morava lá em Porto de São Luís ainda. Ele é muito bom, esse edredom muito macio. Gente, olha aí, agora eu vou colocar feijão aqui pra cozinhar. Feijão preto. Deixa eu pegar aqui uma colher pra eu mexer pra vocês verem. Beleza. Feijão preto. E depois, gente, que eu cozinhar ele, eu vou refogar e fritar essas carnes aqui, ó. Que eu comprei que é carne pra feijoada, ó. Vem um kit, ó. Feijoada mix. Aí vem todos esses ingredientes aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou, tipo, fazer uma feijoada, mas não é bem uma feijoada. É um feijão com as carnes dentro. Então, aqui tem um quilo de feijão. Aí, eu vou colocar o feijão pra cozinhar. Enquanto ele cozinha, eu vou fritar isso aqui. Depois, eu vou juntar os dois. E daí, pra cozinhar mais meia hora. Então, é assim que eu vou fazer. E eu mostro depois pra vocês como que ficou. Enquanto a Fábio não chega da escola, eu tô com tempo. Então, eu acho que eu já vou começar a preparar a carne do feijão. E o feijão já tá cozinhando aqui, ó. Na panela de pressão. Ó, ele tem que cozinhar ainda mais uns 25 minutos. Então, eu já vou pegar, abrir aqui os pacotinhos, né? Dois pacotinhos que eu comprei. Já vou lavar essa carne na água quente. Bicar e já vou refogar. Eu olhei na internet, né, gente? Eu nunca fiz feijoada. Isso não é uma feijoada, mas é quase. Porque não tem pé de porco, não tem orelha de porco. Então, eu não considero que é uma feijoadona. É um feijão com umas carninhas. Aqui dentro tem linguiça, bacon. Mais umas coisinhas, olha, de perto pra vocês verem, ó. E aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, vou picar, vou refogar e já já eu mostro pra vocês como que vai ser o final dessa história. Ai, tô ansiosa. Gente, olha aqui, piquei tudo. Tá vendo, ó? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lavar, escorrer. Deixa eu pegar com a mão. Vou lavar, escorrer, gente. E fritar, refogar. Olha os pedacinhos de carne seca, de linguiça. Eu piquei tudo. Olha que bonito que tá. Olha isso. Nossa, será que eu vou conseguir fazer, gente? Uma feijoadinha? Que delícia! Ah, então agora eu vou refogar tudinho aqui e volto já já. Olha, gente, como que eu fiz. Eu lavei e coei. E agora eu tô refogando cebola. Quando essa cebola tiver refogadinha, eu vou pegar e vou colocar essa carne ali. Aí depois que tiver tudo pritinho e tudo, eu vou jogar dentro do feijão. Não sei se tá certo. Coloca aí nos comentários, gente. Eu tô fazendo pela primeira vez esse teste aqui com essa carne que eu comprei já prontinho no pacotinho, como vocês viram. Se ficar bom, eu vou fazer sim. Mas, na verdade, eu gosto de feijoada com pé de porco, orelha, tudo que tem direito, costelinha. Mas tô fazendo testes, como eu falei pra vocês. Gente, meu cabelo soltou aqui, ó. Umas franjas aqui. Eu tô fazendo testes. Olha que doida. Vocês viram já nos últimos vídeos, né? Eu quero experimentar fazer coisas que eu nunca fiz. Então, esse eu nunca fiz, é a primeira vez. E também, mandem receitinhas novas. Receitinhas novas, fáceis, que a gente encontre na esquina os ingredientes. E eu também quero aprender a fazer pratos de peixes. Já falei isso em outros vídeos, mas tô repetindo agora pra quem não viu o outro. Então, se vocês têm receitinhas fáceis, rápidas de fazer, que vocês acham que eu vou conseguir, põe aí nos comentários que eu vou tá printando e fazendo. Essa aqui, não peguei de ninguém. Essa aqui eu fui no mercado brasileiro e vi lá e tava aqui de feijoada, né? Eu falei, opa, eu vou levar. E tá dando certo, eu acho. Eu acho. Ó, que pouco é você gosta. Olha aí como que tá ficando. Agora eu vou fritar bem. Enquanto ele vai refogando e fritando, eu vou lavar a loucinha. Aí depois é só misturar o feijão de novo com essa carne e deixar cozinhar mais uma meia hora. Gente, o feijão ficou pronto. Vamos ver como que ficou. Vamos lá. Ai, meu Deus. Uau! Olha, aqui tá o feijão sem as carnes. O que eu vou fazer agora? Vou jogar a carne aqui, vou cobrir com água, vou temperar com outros temperos e daí vou deixar na pressão de novo. Só que daí eu vou sair pro supermercado e eu vou deixar ele no slow. No slow cooker. E aí vamos ver o que vai dar no final e depois eu mostro pra vocês. E o dia lá fora tá lindo. Ó, deixa eu mostrar. Olha, tá um sol. Deixa eu ver mais perto. Eu até deixei a porta aberta aqui pra não ficar muito cheiro de comida dentro de casa. Olha o céu, que lindo. Como eu falei, gente, é a primeira vez. Então já tô achando que é pouca carne pra muito feijão. É verdade. Só que é como eu falei pra vocês, não é pra ser uma feijoada, é pra ser um feijão com carne. E aí a próxima vez já vou comprar muito mais carne ou então pôr menos feijão. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou cobrir com água e fechar a panela de novo. Antes vou temperar, né? Jogar uns temperos gostosos aqui, cheiro verde e tudo mais. Ah, até que tá bonitinho. Tá bonitinho, tá bonitinho. Só espero que esteja gostosinho também. Da cozinha eu apareci direto no estacionamento do mercado. Tô aqui, gente, no Suns Club. E olha quem agora tá comigo também. Olá! Olá, pessoal! Polly, Fábio. A Polly tá no telefone. Fabiana tá aqui, linda, maravilhosa. Eu acabei de sair da escola. E aí veio ajudar nas compras. Porque, gente, olha, serão 11 adultos por uma semana. Apesar, gente, que hoje à noite eles vão chegar. Só que o meu cunhado não vai vir. Porque ele encontrou com o meu marido lá em Nova York. E ele resolveu vir de caminhão com o meu marido. É nóis! Então, eles vão ficar ali em casa de quarta a quarta. Sete dias. Só que quarta, quinta e sexta não vai estar nem o meu marido, nem o marido da minha irmã. Porque eles estão subindo pra cá. Na verdade, descendo pra cá de caminhão. Então até descarregar e tudo. Mas, enfim, serão vários adultos, vários dias. Então eu tenho que comprar bastante coisa. Também tem que comprar a compra do mês, que eu compro. Papel higiênico, produto de limpeza. Eu venho no Suns Club fazer compra do mês. Por quê, gente? Porque aqui é mais barato e vende por atacadão, né? Eu tinha planejado, gente, de gravar um vídeo só o dia inteiro hoje. Mas, ó, eu tenho que fazer as compras aqui. Vou gravar pra vocês um pouco. Daí tem que chegar em casa, fazer janta, buscar eles no aeroporto. Então eu acho que eu vou dividir em dois vídeos, gente. Acho que eu vou conseguir fazer dois vídeos por dia. Vamos ver. Vamos acompanhando. Agora eu vou pegar o carrinho aqui, ó. Cada um de nós vai pegar o carrinho. Porque também tem a Poli, que ela quer comprar umas coisinhas pra ela. Ó. Ela tá no telefone, ó. Sabe o que ela tá fazendo, gente? Não sei. Ela tá reagendando o dentista da FAB. E a gente tinha agendado em dezembro. Não, a gente tinha agendado em dezembro. Eles cancelaram pra janeiro. Aí a gente foi em janeiro. Eles cancelaram pra março. E agora eles ligaram cancelando a de março agora. E a Poli tá tentando reagendar pra mês que vem, abril ou maio. É assim, complicado. Mas vamos lá. Ó, gente. Aqui tem de tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Televisão, móvel. E eu tenho vontade de ir futuramente vir aqui comprar uma mesa dessa de jardim. Mesa não. As cadeiras, que ela é mesa, já tem. Olha, Poli. Essas cadeiras. Porque mesa eu já tenho, guarda-sol eu já tenho. Mas eu precisava de umas cadeiras. Quanto que tá cada uma dessas? Será que só vende junto? Não sei. Será que ela não vende separada? Ó, cinco peças. Ah, vende só junto. Mas eu posso entrar na internet e tentar comprar pela internet. Eu quero dessa que roda assim, gente. Eu acho top, ó. Ó. Enfim, agora vamos às compras. Olha isso. R$11,88 a caixa, gente. Daquela coquinha de lata, a mini. Vem 30 latinhas. Nossa, que barato. Barato. E aí tem a coca, a maiorzinha que vem R$35 e tá por R$3. Nossa. Pouquinha de diferença, né? Você não vai levar pra você? Não. Pra sua casa? Não tem lá em casa ainda. Vou pegar uma de coca zero, Fábio, também? Essa aqui é um papel grande. Pode levar. Se não tem a pequenininha. Deixa eu ver se tem a pequenininha ali. Não. Não tem. Só tem e dá grande. Pode ser da grande mesmo. Hã? Seu papel toalha. Papel toalha, não. Não tem que pegar porque é assim. Ela tá presa aqui embaixo, né? Aqui, ó. A polha ajuda você. Gente, olha. Eu tô pegando um brownie aqui. Olha o tanto que vem que eu sei que eles adoram. Aí eu também quero levar cookie americano. Oi. Qual você prefere? Esse cookie é só chocolate ou esse que vem tipo chocolate branco, M&M, chocolate normal? Nossa. Esse vem muito. Olha, gente. Vem tudo isso de cookie e eles vão ficar lá em casa 7 dias e seremos várias pessoas. 11 pessoas. Então, tipo assim, até o dia que o Paulo e o meu cunhado chegar, seremos 9, mas depois seremos 11. Então, eu acho que tem que levar bastante. Eu acho que esse aqui seria bom. Ou a gente levava várias caixinhas dessas pequenas. É, mas aqui tem várias opções. É, aqui tem várias opções. Tem até esse que eu acho que é mais saudável. Ah, que delícia. Esse aqui eu vou levar também, ó. Olha aqui, ó. Peguei croissant, peguei cookies. Não peguei aquela caixa grande. Peguei duas menores. Peguei esse bolinho muffin de milho. Peguei aqui, ó. Esse que eu tinha falado. Cebola. Peguei umas panquecas. Um macarrão. Peguei carne. Tamo enchendo o carrinho devagarinho. Tamo enchendo. Gente, o carrinho limpa sozinho. O mercado. Eu tomei um susto a hora que eu vi. Eu pensei que ele ia me atropelar. Gente, eu tô passada. Ó. Ele sente que um corpo humano chega perto dele e ele para, gente. Tô passada. Ai, mas... Olha. A Poli tá experimentando comidinha. Eu adoro comer. Ó. Uma mulher ali dando comidinha, ó. Tá vendo? Tô. E elas experimentaram. O que que é? Salada de fruta? Ah, você não quer? Ai, não quero não. Obrigada. É péssimo saladinha. E aqui é a sessão dos sucrilhos. Olha o que eu tô fazendo. Maravilhosa. Ei, vamos levar alguns sucrilhos pra eles? Qual será que eles gostam? Ah, eu acho que o... Colocional? Pelos. Vamos procurar o ideal. Esse aqui é de chocolate. É igual aquele de Nescau que tem no Brasil. E esse aqui é legal porque esse aqui é de sabor de amendoim. Um pacotão de pipoca. Deixa eu mostrar o tamanho que é. Segura aí, pô. Pra eles entenderem o tamanho. Olha isso. Olha o tamanho do bicho. Gente, tô levando um que é pipoca salgada e doce misturada. E olha essa. Deve ser maravilhosa. Tipo com o Risses, que é aquele chocolate de amendoim. Façoquinha. E esse aqui que é um salgadinho feito de... A base dele é beterraba, grão de bico, feijão e ervilha. Fitnes. Esse é pra mim. Aí tem mais pipoca aqui, meninas. Qual que vocês querem levar? Nossa, isso é menor. É. É? A estourada em casa é mais gostosa. As boas são as doces. Hum, tão bonitinho. E isso aqui, o que que é? Pipoca de Doritos. Uau. Pipoca de Doritos? Amei. Vou levar uma pra gente provar junto com os parentes. Pipoca de Doritos. Tem outro aqui, ó. Ah, esse é chique. Normal. Esse é normal. É. Vamos ver mais opções aqui. Não resistimos, gente. Sete dólares. Esse potão gigante aqui é o último. Fechou a conta. Aí agora a gente vai ir comprar outras coisas saudáveis. Porque já enchemos de besteira aqui o carrinho. Mas é que também comida saudável eu vou cozinhar em casa. Arroz, feijão, salada. Comida saudável a gente come na nossa casa também. É. Quando viagem tem que comer besteira. Exatamente. Mas vai ter, só que eu tô levando besteirinha pra eles experimentar coisa diferente. Ah, eu gosto muito dessa bolachinha aqui também, ó. Eu amo. Vou até levar uma caixa. Porque isso aqui tem que ter. Gente, isso aqui é vida. É a bolachinha salgada amanteigada. Olha aqui, gente. Comprei uma caixa de sabonete. Comprei caixa de creme dental. Quando eu venho no atacadão, eu compro tudo assim. Que daí eu não preciso ficar comprando de um em um. Isso é mais barato. Aqui também tem, gente. Olha aqui, ó. Por R$11,98. Olha aqui o tamanho do potão. Tem vários. Tem esses aqui que é misto, ó. Vários tipos de grãos, ó. Tá vendo, ó. Todos esses aqui, ó. Esses nudes. Prontinho, gente. Olha aí. O problema de vir no atacadão é que não tem sacola. A gente tem que levar as coisas soltas, assim. Depois, na hora de descarregar lá em casa, dá um trabalhão. Mas eu vou ver se eu pego umas caixas de papelão aqui, ó. Vamos ver se tem alguma disponível. As pessoas pegam aqui pra colocar as coisas pequenas. Tá vendo, ó. Mas essas caixas não dá pra carregar muita coisa, né, gente? Então acho que nem vale a pena. Ó. Bora pôr tudo no carro. E olha, saímos com chuva, mas já abriu o sol. Olha, o chão tá molhado da chuva e o sol já tá ali, ó. Peguei duas caixinhas lá, gente. Mas só deu pra pôr pouca coisa dentro. Ó, umas coisas de geladeira mesmo. Aí, agora. Esse aqui já tá vazio. Deixa eu levar ele pro lugar. Enquanto elas descarregam esse último aqui. Chegamos e olha isso. Nós vamos descarregar o carro agora. Vou deixar aqui no tripé o celular. E bora descarregar tudo isso. Olha isso, gente. E a Fábio fazendo TikTok. Bora lá! Olha o que que eu comprei aqui também, gente. Esse negocinho. É tipo bom ar pra colocar na tomada. Aí eu já tenho os adaptadorzinhos, que é esse aqui, ó. Aí eu só tirei aqui, ó. E coloco esse aqui. Ó. Tá vendo? Pra casa ficar sempre muito cheirosa. Aí eu vou ver onde que tem outro aqui pra eu pôr também. Acho que é só lá em cima. Agora eu não tenho muitos pela casa. Vamos ver se aqui tem. Ah, tinha um aqui, mas eu acho que eu tirei. A hora que eu achar um, que eu for fazer a troca, eu mostro pra vocês. Mas isso aqui, acho que todo mundo usa. Isso aqui é muito bom. Ele esquenta a pontinha e sai o cheirinho aqui. É muito bom. Eu amo. Vocês usam aí na casa de vocês? Me fala se vocês usam esse ou aquele de spray, que é pra dar cheirinho bom na casa. Olha aí, gente. Eu tô terminando de guardar as coisas agora. E olha aqui, queria mostrar pra vocês como que ficou o feijão. Esse tanto aqui, eu vou deixar pra fazer amanhã. E pra hoje, quando eles chegarem, é esse tanto aqui, ó. Aí, olha, já tô com umas comidas aqui prontas. Ainda vou fazer um arrozinho. Aqui eu comprei um frango assado. Aqui tem um macarrão Alfredo. Aqui tem umas panquecas. Porque como a gente vai ter que sair pra buscar eles no aeroporto, e vai demorar, porque o aeroporto não é tão perto daqui. Até pegar eles e voltar. Então já tem essas comidinhas aqui meio prontas. Esse feijão que eu fiz, vou fazer o arroz. E aí vai ser isso pra receber eles. Mas daí, nos próximos dias, teremos mais comidas diferentes. Comprei carne aqui. Aham! O que você vai fuçar aí? Ó, gente. Eu tava organizando. O quê? Que bolo? Ah, tá ali. Eu tava organizando a dispensa. Olha, eu comprei tanta coisa. Tanto salgadinho. Pipoca. Comprei os biscoitos. Vocês viram tudo. Coloquei coisa até aqui embaixo, ó. Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui. E vou tentar gravar outro. A gente indo buscar eles. E mostrando o resto da noite. Eles aqui com a gente. Comendo. Cada um indo pros seus quartos. Então eu vou fazer dois vídeos hoje. Vou tentar fazer um por dia. Mas talvez vai sair dois por dia. Porque também a Poli também vai gravar coisa. O canal dela. O Paulo também vai tá por aqui. Então eu acho que vou fazer um por dia. E aí eles fazem mais. Tá bom? Então é isso. Agora eu vou focar aqui em guardar o resto. A Poli também ajudando. E a Fábio. A gente vai guardar tudo aqui o resto. E até o próximo vídeo. Que vai ser com eles. Chegando no aeroporto. Tá bom, gente? Um beijo. Eu coloquei blusa porque eu fiquei com frio. Do nada eu fiquei com frio. Um beijo, gente. Tchau.